Olá, eu sou a Juju, a corujinha do canal Todizoyo, e como ninguém gosta de enrolação, bora pra o vídeo. Nesse vídeo, eu vou mostrar pra você o passo a passo de como baixar todos os seus arquivos do Google de uma vez só. E pra isso, eu vou utilizar um notebook, mas pelo celular é a mesma coisa. Então vamos lá? Primeiramente, abra o seu navegador, que no meu caso aqui, é o Google Chrome, mas pode ser qualquer navegador. Se você já estiver logado na sua conta do Google, na qual você vai baixar os seus arquivos, ótimo! Caso contrário, faça primeiro o login, antes de continuar. Em seguida, digite na barra de endereço do seu navegador o seguinte URL, www.https.google.com Mas não se preocupe em anotar, pois vamos deixar esse link disponível na descrição desse vídeo. Acesse o site, e pronto, já estamos dentro do Google Takeout. Agora, note que ele informa que podemos exportar cópia do conteúdo da conta do Google, pra fazer backup, ou, acessá-la fora do Google. Logo abaixo, já observamos o item Criar uma exportação, e logo abaixo dele, já começa o processo de opções para a criação do nosso backup para download. Em Selecionar dados a serem incluídos, note que vai estar aparecendo como, 43 de 44 selecionados, ou algo parecido com isso. Cuidado nessa hora, pois esses, 43 de 44, são todos os serviços do Google, e não os seus arquivos. Nesses 44 serviços, estão incluídos, por exemplo, todos os seus arquivos salvos no YouTube, Gmail, Google Drive, Google Photos, e daí por diante. Então, muita calma nessa hora, pra não criar um backup tamanho família, a não ser que seja necessário, é claro. Vamos supor que, desses 44 serviços, eu só vou precisar fazer o download dos meus arquivos que estão no Google Drive e no Google Photos. Então, para não ficar desmarcando um por um dos outros serviços, eu clico aqui, em Desmarcar tudo. Pronto! Repare que agora ficou, 0 de 44 selecionados, ou seja, nenhum serviço selecionado. Agora, basta rolar a página para baixo, até achar os serviços que você deseja fazer o download, que no nosso exemplo, é o Google Drive. Aí, eu seleciono ele, e rolando um pouco mais pra baixo, o Google Photos, eu seleciono ele também. Como nesse exemplo, eu só quero o download dos arquivos que estão nesses dois serviços, então vou rolar a página até o final, para continuar nossa solicitação. Nesse final da página, eu clico no botão, Próxima etapa. Essa próxima etapa, pede para que a gente escolha o tipo de arquivo, frequência, e o destino. Começando pelo método de envio, que é como você deseja receber os seus arquivos. Clicando em cima de Enviar link de download por e-mail, você tem as opções de Enviar link de download por e-mail, adicionar ao Google Drive, ao Dropbox, ao OneDrive ou ao Box. Eu recomendo que você deixe selecionada a opção Enviar link de download por e-mail, e sabe por quê? Depois que o Google começar a criar o seu arquivo de backup, você pode até desligar o computador, pois quando ele terminar esse processo, ele enviará um e-mail com o link do seu download. Mas se acalme, que a gente vai chegar lá, ao longo desse vídeo. Como vimos, selecionei Enviar link de download por e-mail, e mais abaixo, é solicitado a frequência com que você deseja fazer esse procedimento. No caso, só uma vez, ou, a cada dois meses por ano. Se você escolher essa segunda opção, o Google Takeout vai memorizar os serviços que você selecionou, e vai fazer sozinho esse backup, de dois em dois meses, e enviar o link de download para o seu e-mail. Então, essa opção fica a seu critério. Por fim, ele pede o tipo e tamanho do arquivo. Clicando em Zip, aparece a opção de Zip ou T. G, Z, que são dois tipos de extensões de arquivos compactados. Eu recomendo deixar o Zip selecionado, pois esse tipo de extensão, é bem mais popular, e fácil de descompactar. Para encerrar essa etapa, devemos selecionar qual o tamanho máximo que cada arquivo Zip possa suportar, ou seja, se você deixar selecionado em 2 gigabytes, e seu arquivo total ficar com 3 gigabytes e meio, ao invés do sistema criar um arquivo só, ele vai criar dois. Um de 2 gigabytes, um de 2 gigabytes e outro de 1 gigabyte e meio. Entendeu? Então, a dica é, deixe selecionada a opção máxima de 50 gigabytes, que no nosso exemplo, o Google Takeout criaria apenas um arquivo de 3 gigabytes e meio. Agora, clique no botão, criar exportação, e dependendo da quantidade e tamanho dos arquivos que você deseja importar, pode demorar horas, ou até dias para eles concluírem o seu arquivo de backup, como eles mesmos mencionam no site. Mas não se esqueça, nesse caso, você pode desligar o seu computador, pois quando estiver tudo pronto, como eu já disse, eles te enviam um e-mail, avisando que seu arquivo já está disponível para download. Se não for muitos arquivos que você precise baixar, e quiser esperar nessa tela, quando o processo terminar, vai aparecer essa outra tela, onde eles te dão algumas orientações sobre segurança, assim como, alguns detalhes sobre a criação e validade do link para fazer o download do seu backup. Agora, tanto você pode clicar no botão, fazer o download, como também pode, posteriormente, acessar o link que eles enviaram para o seu e-mail, no caso de você ter optado por desligar seu computador. Lembra que eu falei sobre esse link no e-mail no começo do vídeo? Pois é, vamos lá na minha caixa postal dar uma espiada? E ver como é que é esse e-mail? Vem comigo! O e-mail chegará com o remetente Google Takeout, e o título como seus dados do Google estão prontos para download. E abrindo esse e-mail, eles mostram as informações do backup solicitado, além de dois botões, o gerenciar exportações e o fazer download dos seus arquivos. A diferença entre esses dois botões, é que se você clicar em gerenciar exportações, ele vai te levar para essa tela. Lembra dela? Que dá para fazer o download normalmente, clicando em fazer download, talvez o Google solicite a senha do seu e-mail para continuar, mas isso é normal. Se você clicar no botão, fazer download dos seus arquivos, por incrível que pareça, ele também vai te redirecionar para essa mesma tela. Com a diferença que você não precisa clicar em nada, pois vai abrir uma janelinha automática para você salvar o seu arquivo. E aí, gostou? Um grande abraço da Juju para você, e até o próximo vídeo. Vídeos que trazem informações que descomplicam as coisas para você. E aí, gostou bom? E aí, gostou.